Como combater o sedentarismo, essa é a nossa conversa no tema saúde aqui do nosso espaço feminino com o doutor Augusto Bosa, cardiologista, Danieli Barros, professora de educação física e Luiz Jorge da Conceição, especialista em medicina do exercício e do esporte. Gente, Danieli, essa meta que você estava falando agora no intervalo, ela é uma meta que comumente você como profissional da área de educação física deve ouvir, né? Aquela pessoa chega com muita ansiedade dizendo assim, olha, é o seguinte, a partir de hoje eu tenho uma meta, eu quero perder em um prazo mínimo de, não sei como é que você ouve lá, mas o tempo deve ser muito pequeno para a quantidade de peso que você quer perder, não é? É verdade, Márcia. Muitos chegam falando o que é entrar no vestido de madrinha, né? Ainda tem essas modas, né? Ainda tem essas modas, é. Esse desafio. Esse desafio. Você vai ser madrinha. Casamento do filho, né? É, então, há todo um fundo psicológico que o profissional da educação física ainda tem que trabalhar, né? Porque tem gente que realmente não aceita, né? E a gente, gradativamente, todos os dias, a gente tem que estar ali, além de toda a sessão dos exercícios, sempre falando bastante, né? Da importância daquilo que ele está fazendo, que não vai ser num passo de mágica que ele vai conseguir aquilo. Sempre tornando isso, assim, muito real na vida da pessoa, né? E também incentivando para ela não desistir. Isso é um choque de realidade que você tem que se dar, né, Luísa? Mas com aquela ponderação de que se mantenha o processo, né? Não tem dúvida. É verdade. Nós médicos, a gente viu com muita frequência essa questão do efeito sanfona. A pessoa, ela quer perder o peso muito rápido, então ela consegue, muitas vezes, ela perde 15, 20 quilos, mas como essa perda foi rápida, ela recupera tudo de novo, ainda mais um pouquinho. Para você evitar, os estudos mostram da nutrologia, da nutrição e da clínica médica, que para você evitar esse efeito sanfona, a sua perda de peso e emagrecimento tem que ser entre 500 gramas a 1 quilo por semana, no máximo, né? Então, uma coisa gradativa para o seu próprio cérebro entender que agora o seu corpo é 1 quilo a menos. Agora o corpo é 1 quilo a menos. Então, isso ele vai entendendo aos poucos. Se você perde 20 quilos num tempo muito rápido, ele entende que você está ficando doente, que aquilo não é o seu normal, então ele traz de volta depois quando você começa. E isso é o efeito sanfona em uma linguagem liga definida, né, do ponto de vista científico. Eu estava lendo, inclusive, uma matéria que apontava para a importância de se comer adequadamente e corretamente de 3 em 3 horas. Não deixar o organismo sem o alimento por tanto tempo que o que comumente acontece, né? Tem gente que fala assim, bom, eu quero emagrecer, vou praticar esporte, estou sedentária, mas quero perder tantos quilos e, portanto, vou fechar a boca, doutor Augusto. É, fora os problemas que pode gerar a longo tempo sem alimentação, né? Gastritis, é um dos problemas que gera, hipoglicemias e a necessidade de comer muito na hora que vai para a mesa. Aí, tem uma alta refeição e não adiantou nada ficar 8, 10, 12 horas sem se alimentar, né? Então, isso não é produtivo, né? Exatamente. Absolutamente. Vamos agora a nossa dica de saúde, bem interessante, dá uma olhada. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e, de quebra, ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça, nesta dica, alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Estudos comprovam que a vitamina C, presente nas frutas cítricas, diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta aos estresse e à ansiedade e responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. Outra boa opção é a banana. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas, comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Não esqueça que seu corpo será o que você come. Esta é uma dica do espaço feminino. Então, de volta com a nossa chefe Monique, que vai estar fazendo a outra barrinha. A primeira nós fizemos e foi para o freezer. Agora vai ser assada. Exatamente. Então, vamos à obra. Esta daqui é uma barrinha multigrouse. Nela eu vou colocar a tâmara mais uma vez. Lembrando que esta tâmara, né, Monique, você hidratou um pouco. Isso, está levemente hidratada. Mas existem outras... Outros tipos de tâmara. Que você nem precisa, né, fazer hidratação. Até a tâmara que vem com caroço, ela não vem tão seca. Então, ela também já é ideal. Coloquei o damasco seco. Vou colocar a amêndoa. É importante dizer aqui que eu estou usando sementes e grãos. Eles têm fitato. Fitato causa algumas coisas desconfortáveis no organismo. Então, se não quiser ter algum desconforto intestinal, qualquer coisa assim, porque tudo isso é muita fibra, né? E o fitato, ele às vezes atrapalha a digestão. Pode deixar também de molho, né, que a gente fala de germinar. Deixa germinando por mais ou menos oito horas. E retira a água desse molho e aí põe para bater todas essas sementes e grãos. Que fica bem legal. E a noz. Deixa eu colocar aqui. Encheu o pote agora. Encheu o pote. Foi. E você vai colocar mais tâmara? Vou agora. Primeiro, então, a gente bate com a parte da tâmara e depois completa. É porque é pequenininho o processador. Se fosse maior, ia tudo. Vamos lá. Textura já mudou. Já está tudo mais grudadinho. Ainda tem umas tâmaras perdidas aqui. Mas já dá para poder ir para o forno. Porque a... Você quer bater mais um pouco? Não, não precisa. Porque essa ela é mais rica. Ela é multigrão. Você é mais rica em oleaginosas. Tá. E aí acontece... A gente vai colocar lá naquele refratário? Agora. Vamos lá. Vou colocar aqui para cá. Vou botar... Aqui é. Aqui é mais mais. Ui, voltei. Voltei. Ah, fui e voltou. Lembrando, esse papel aqui que você está usando... Papel manteiga. Papel manteiga. É para exatamente não deixar ficar grudado no fundo do refratário, tá gente? Olha como rendeu essa. Bem mais que a outra, né? Rendeu bem. E aperta para poder... Assentar, né? Ficar bem retinho. O máximo que eu conseguir. E o mais interessante é que assim, todo mundo fica achando que oleaginosas são caras. Mas realmente, são caras. Mas olha como rende. Mas rende muito. Eu usei pouquíssimo aqui de cada uma. Cerca de 50 gramas de cada. Sendo que a chia, se eu não me engano, eu usei 25 gramas. Então é bem pouquinho. Ó, tá bem... Tá ótimo. Já vai para o forno. Vai para o forno. Aqui eu guardei um pouquinho para a nossa decoração final. Olha. Mostra aqui, Supermax. Aqui nós temos nozes. Chia. Alguns grãos chia. Vai para o forno. Quanto tempo o forno pré-aquecido? Dez minutinhos. Dez minutinhos. Você pode abrir para mim, por favor? Ok. Dez minutinhos ali. Tudo certinho. Agora nós vamos tirar o outro. Vamos. Enquanto isso, quero lembrar para você o seguinte. Tem a nossa página no Face, hein? Dá uma olhadinha lá. Em foto, os versículos que a gente usa aqui no espaço. Curte lá, porque é muito legal. E aí, Monique? A nossa congelada já está ok. Está ótima. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui na cola está firme. Deixa eu só pegar o cílio da tábua. Tá. Para poder eu conseguir usar aqui. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.